Então... Agora quem sabe? Tem que mudar. Agora, vou contar um negócio só à tia. Vou contar uma coisa só à tia. Lá tem uma senha pra aluno. Eles fizeram internet pra aluno, só pra aluno. Por isso que eu posso falar a senha. Tem uma senha feita pra aluno. Pessoal, tava faltando uma página e eu já tava com isso aqui desde semana passada da Cochilo 1.2. Alguém? Pega um e passa o... Pessoal, vamos fazer algumas questões do do celular. Eu vou explicar pra vocês a de razão e proporção. Porque eu acho que é o que o pessoal teve mais dúvida, tá? É o seguinte. Mesmo vocês tendo dúvida, eu acho que vocês vão dar conta. É o mesmo nível de simulado. Vamos fazer um presto. Ah, é só o do ano quentinho. É, então. A doceira vai pegar um e passar aqui. Vocês podem ver que ele vai estar de tudo isso. E eu, sem boberto. A aluno e a Lidia. Deixa eu ver.